Estudos sobre controle de HIV e IST, audiência pública sobre o aeroporto de Congonhas e audiência pública da Comissão do Idoso de Assistência Social. Confira tudo o que aconteceu nesta segunda-feira agora no Câmara Expressa. A Frente Parlamentar de Promoção a Estudos Voltados à Prevenção de HIV e IST, AIDS e tuberculose aqui da Câmara Municipal de São Paulo, se reuniu hoje para sua primeira reunião do ano. O vereador Celso Gianazzi do PSOL presidiu o evento, que contou com a presença do coordenador de IST e AIDS da Secretaria Municipal de São Paulo, Adriano Queiroz. O colegiado discutiu medidas, prevenções e a necessidade da conscientização sobre essas doenças na cidade. E no próximo dia 7 de junho vai acontecer a quinta audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamentos aqui da Câmara. A audiência vai debater a regulamentação de embarque no aeroporto de Congonhas. Confira mais informações no nosso portal. E a campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul segue firme aqui no Palácio Anchieta. Os postos de colete estão localizados no saguão de entrada e na garagem aqui da Câmara, localizada no Viaduto Jacareí nº 100. Os interessados podem doar alimentos, itens de higiene, ração para os animais e água. Para mais informações sobre a nossa campanha de arrecadação, basta acessar o site saopaulo.sp.leg.br. E você pode acompanhar ao vivo ainda hoje, às 19h, a audiência pública da Comissão do Idoso, que vai debater o descongelamento de tempo para servidores públicos para que sejam computados os benefícios trabalhistas. Basta acessar no YouTube, arroba Câmara São Paulo. E o Câmara Expressa de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. É só digitar arroba Câmara São Paulo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Legenda Adriana Zanotto